Então, meus amigos, vamos lá. Mais um clipezinho para vocês. Só que esse aqui vai ser um pouquinho diferente. Eu queria esclarecer alguns detalhes sobre um ritmo importante, uma manifestação cultural. Mais uma vez, a intenção minha aqui, nessas postagens, não é ensinar a percussão. De jeito nenhum, não estou aqui para ensinar nada. Só que eu tenho visto em várias postagens no YouTube, em outras redes sociais, então às vezes eu me sinto na obrigação até moral, como uma pessoa que está nesse campo aí de há muitos anos, são 49 anos agora. E tem muita gente ensinando muita coisa legal, tem muita informação legal, muita informação legal mesmo. Mas eu também tenho visto algumas informações que não estão muito corretas. Então, acho que eu queria, como uma pessoa que está nesse campo, nesse meio, da capoeira, da cultura afro-brasileira, do candomblé há muitos anos, eu queria esclarecer algumas coisas, para educar também as pessoas novas que estão entrando nessa arte. Tem um mestre aqui também, que publica muita coisa, muito importante, eu sigo ele, o mestre Pulmão. Ele tem umas palestras muito boas na internet, aqui no Instagram, no YouTube, enfim. É legal. Inclusive, ele comentou outro dia sobre a situação do tabaque, que é uma coisa que eu publiquei já tem quase 4 anos, sobre como tocar o tabaque na rola de capoeira, que o tabaque realmente está acompanhando, não está fazendo um solo. Mas, enfim, eu já publiquei isso lá atrás, e foi legal também ele falar sobre esse assunto, que coincidiu as ideias, é legal saber que tem as pessoas com essa consciência. Bem, isso para de lado é para um assunto ou outro vídeo. O que eu quero explicar aqui é isso. Primeiro eu vou tocar, tá bom? O que eu quero explicar aqui é isso. O que eu quero explicar aqui é isso. O que eu quero explicar aqui é isso. O ritmo fica rico, mais rico, quando a gente não só adiciona mais notas, mas quando tem mais tambores, tanto uma conga como um atabaque, a gente separa as partes. Então eu tentei dar um pouquinho aqui, uma palhinha de tudo que eu realmente gosto de fazer quando tem os três atabaques ou congas. Então, o que eu toquei aqui agora, essa é a parte principal da postagem de hoje. Não é maculelê, esse ritmo é combo, tá bom? Para esclarecer aí. E tem gente que chama combo de ouro, outros chamam combo dobrado, tem vários nomes, mas é combo, né? É combo. Não é maculelê. Então agora eu ouvi outro dia, recentemente, dois ogãs diferentes no YouTube. Então ele explicando, inclusive bons professores, na verdade, bons professores, mas um pouco confusos nessa parte do ritmo. Aí um ogãs explicou, pois é, tem esse ritmo também aqui, que é o ritmo do maculelê, é ritmo maculelê que se usa muito na capoeira. Aí pronto, aí embolou. Aí eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, não é tocar maculelê. Isso aqui é um combo. Na expressão cultural do recongo rubaiano, principalmente na área de Santo Amaro, tem o maculelê. Então, para o maculelê, para essa expressão cultural, se toca o combo. Se toca também o ijexá, se toca também o barravento, tá bom? Então, o combo é o mais tocado. O combo é o mais tocado. Só que o combo se toca no candomblé de caboclo, se toca no candomblé, no jeje. Tem várias aplicações do combo. Ele é um ritmo que se chama combo. Ele não é tocar maculelê, vamos tocar maculelê. Não é, maculelê não é um ritmo. Tá bom? Vamos se educar, vamos educar as pessoas. É um ritmo rico, gostoso de tocar. Poxa, tem muita variação, dá muita, muita, muita criatividade para quem toca. É um ritmo que não dá para parar, é um ritmo gostoso, faz a gente se mexer. Mas ele é um ritmo, um dos principais que se toca para o maculelê, que é uma expressão cultural do recongo rubaiano. E eu não sou autoridade para falar sobre isso, sobre maculelê. Tem gente que criou aí teses de doutorado sobre maculelê. Tem umas autoras, umas historiadoras na Bahia, que tem um acervo muito grande sobre o maculelê, a expressão cultural maculelê do recongo rubaiano, principalmente de Santo Amaro. Claro, na maioria dos grupos de capoeira, já é uma coisa que é quase tradicional, de onde tem uma capoeira, tem um show de capoeira, uma apresentação, uma demonstração. Tem também uma demonstração de maculelê. E aí o pessoal acha que é tudo a mesma coisa, mas não é. Então eu ouvi dois orgãs dando essa aula de combo, explicando, essa aqui é uma culerê, não é, é combo. Quando é um orgã que faz um erro desse, às vezes o cara não sabe muito, o cara não pesquisou direito, o que seja, mas quando é um capoeirista dando aula de percussão na internet, dizendo, vou tocar uma culerê agora, aí me atiçaram mais ainda, me provocaram mais ainda, e eu vim aqui, vou colocar essa parte que me deu um explicativo. Tá bom? Então não importa a cadência. É combo. Valeu? Então ficou a dica aí. Vamos ajudar as pessoas, vamos trazer esclarecimento. Tá bom? Não sou o dono da verdade, estou só dando uma colaboração, para dar um esclarecimento para o pessoal que fala, vamos tocar uma culerê, toca uma culerê para mim. Não. Toca um combo, que eu vou fazer uma dança de esgrima aqui com uma culerê. Valeu? Então tá, muito obrigado. A gente vai se falando aí. A gente vai se falando aí.